meus amigos, fiquei mais um pouquinho aqui, vou mostrar pra vocês a quantidade de lambari pessoal, queria corrigir um nome que eu falei errado aqui, do Gilson Goiânia a cidade dele é Serra Branca, lá na Paraíba e o Fala Pescador, chama Fábio, viu Fala Pescador obrigado meu amigo, chama Luiz Fábio gente, olha pra vocês verem olha pra vocês verem aqui mostrando pra vocês aí deu trinta e poucos lambari, meus amigos aí, olha os lambarizão deu um pouquinho, trinta e poucos olha pessoal, os lambari deu um bocado de lambari bom, viu gente então, como vocês viram a traia tá ali, gente então deu trinta e poucos lambari vou arranjar uma posição boa aqui, gente mostrar pra vocês isso olha os tamanhos dos lambarizão, gente olha aí olha os lambarizão aí, gente então pessoal, é isso aí, ó fiquei só mais um pouquinho aqui, deu essa montoeira agora eu vou deixar aqui as varinhas de espera lá não pode ficar muito tarde não, que eu tô de chinelo e tem uma mata boa pra poder ir embora, gente olha pra vocês verem o caminho então, amigo, fica todos com Deus e no finalzinho, vou mostrar os lambarizão na bandejinha fiquem todos com Deus até o próximo vídeo e aí e aí e aí e aí e aí